Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Os inícios com o arco parecem que são bem mais difíceis, porque uma começa com uma inchada na mão super limpa. Outra com uma faquinha que não dá nem para se defender. E a última, né? Freira, não cheguei a testar. Aí chega lá a freira, a freira tem um rifle, aí ia ser da hora. Mas beleza. Calma, Vidéo. Calma. Galera, as balas também acabam. Você não vai gastar tudo e aí na próxima batalha você vai ter bala tudo de novo. Não é bem assim que funciona. Eu teria que ir para a ruína para pegar a medicina para ele. Mas deixa, eu peguei aqui um bifezinho, tamo ótimo. Vamos lá. Galera, aqui, o mundo foi tomado por zumbis. Tem algumas facções aqui, o caribe, aqui, o bonitão. Não sei o que tem ali em cima, teria que explorar para ver. E aqui tudo em volta do novo mundo. Não sei se é só nesse canto ou se dá para ir para lá. Ainda não liberei uma cidade para saber. Mas você pode ver que tem várias facções, né? Por várias cores. Acho que a roxa é de zumbi. Oh, caramba. Sério. Comecei bem já. É, tô mais rápido, tô mais rápido. Pera aí. Zumbi 3, zumbi 2. Deixa eu ver aqui. Ataca esse lugar. Vamos liberar. Então, quando você toma uma cidade, né? Uma plantação, por exemplo, alguma coisa assim. Você toma ela de volta dos zumbis, das facções, das bandidas, essas coisas. E com isso você vai ter acesso a... Opa! Vai ter acesso a um lugar para restocar, para vender coisa, para comprar coisa. Coisas do tipo, né? Tá. Lembrando que morreu já era, né? O zumbi não vai te pegar como prisioneiro. Tá maluco? E aí, matou? Não, tem mais uma aqui. Uma, né? Pronto. Ah, terminamos tudo mais. Sair da área. E aí, a gente pegou aqui umas coisas. Esmolce, a mesma coisa. Tá bom. Spices e corne. Beleza. Plantação agora. Ó, tem uns carinhas. Podia até ficar na taverna para descansar. Tem um peixe ali. Esse... Hum, céu praz. Duzentas e pouco. Eles têm 27. Aqui não vai rolar, não. Talvez se eu pegar uma cidade mesmo. Ó, o que aconteceu aqui? Ué. Bom, aqui está tendo uma... Buena Vista, Corne. São tribais e zumbis. Nossa, tem muito tribal, cara. Muito, muito tribal. Hum, beleza. Deixa eu ver. Zumbis tem alguns aqui. Outra plantation, né? Hum, a cidade. Seria muito legal conseguir pegar uma cidade, mas eu acho que não vai rolar, não. Zombie 5, 3 e 3. É muita gente para um carinha só. Acho que, idealmente, eu teria que encontrar algum companion. Um, 7, 3, 1 também. Não está fácil, não. The Fire Ground, eu acho que é onde eles dão spawn. Deixa eu ver. Zombie, 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 né? Eu não estou vendo a guarnição. Puta, 26, cara. Nossa! Pode esquecer. Isso daqui, ó, vermelhinho, é bandido. Tem que encontrar os lugares mais fáceis. Não é para a gente conseguir. É, os zumbis parecem que vem enfraquecendo eles também. O que é isso aqui, cara? Marauders, 10. Robber. Ih, rapaz, ferrou. Ainda bem que eles pararam ali. Vamos ver. Mosqueteiro. Survivor. E o azulzinho é amigo, né? É. Opa, então a gente tem ainda algumas pessoas, né? De bem aqui vivas. Deixa eu ver. Trade Goods. Podia comprar um uniforme, por exemplo, mais de armadura. Não seria das piores ideias eu trocar essa espada por uniforme? E ainda precisaria pagar um pouco mais? Não, eu deixo um Spice aqui para você. Olha lá. Tem um uniformezinho, pô. Ah, o tempo passou. Don Juan. Deve estar morto. Infelizmente, Don Juan era aquele que a gente começa falando. Dead Body Armor, tá. Leg Armor. É a mesma coisa. Importante que eu tenha ali um esqueminha, né? Não, mano. Ah, Laluz Mine. Tá tendo uma treta. Os sobreviventes estão atacando a mina. Da hora. Deixa eu ver aqui. Será que eu ajudo eles? Vamos tentar. Vamos para o resgate. Ajuda a matar os zumbis oides. Opa. Vamos lá. Não vou gastar minhas balas, né? Porque, como vocês sabem, as balas acabam. Vamos lá. Então, um bagulho meio tenso acontecendo ainda no mundo, né? Como antes de esperar no Apocalipse Zumbi, a gente esperaria, sei lá, carros pegando fogo, casas, tudo em ruínas, tudo abandonado. É mais ou menos a mesma ideia. Só que no passado. Olha o mosqueteiro aí. Errou. Oh, matei. Beleza, olha. Mosqueteiro, né? Puts, acabei de pegar um negócio. E aí vem o outro. Ai, ai. Uau, 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 uau. Armadura de cavalaria rica. Agora eu estou sentindo. Mas eu não tenho armadura nas pernas nem na cabeça. Se eu levar uma patada aí na cabeça e nas pernas, já era. Tem um escudinho tribal. Não é ruim. Por que que tem? Hum. Então tá, né? Ah, fish. Forest. Silk. Ropes. Leva tudo. Vamos ver aqui. Comercializa com eles. Tem 25 piastas. É, aqui não vai dar pra fazer muita coisa. Podia vender um pouquinho de miel e tal, mas... Deixa aí. Deixa eu ver aqui com mana. Que é uma grande cidade. Sketeers e tal. Vamos ver o que que rola ali. Primeira vez chegando numa cidade, hein? Olha os caras se batendo. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eles têm bem mais grana, hein? Luvas. Podia pegar um negocinho aqui. Botas. Seria interessante alguma coisa melhor, mas... Não tem no momento. Frutas e tal. Fish. Ropes. Eu acho que não vou precisar. Silk também não. Furze. Não é comestível. A gente não precisa, né? Tá. Mas fruta. Fruta eu podia guardar. Carne, fruta. Não sei se elas apodrecem também. Ontem brilho eu sei que apodrece. Agora aqui eu não sei, não. Ah, ao invés desses uniformes de mosqueteiro. 390 e pouco, né? Tá ótimo. Podia descansar. Vamos descansar, porque tá de noite. E parece que a gente anda bem devagar e os zumbis fazem a festa da noite. Podia andar na cidade. Eu não sei se tem alguma coisa que a gente pode ver, ó. Meio de... Townswoman. Teu Townsman ali. Sente. Ah, ó. Bloqueiozinho aqui, ó. Para os zumbis não entrarem. Da hora. Vamos conhecer a cidade. Vamos ver, ó. Pelo menos a aparência também é boa. Eita, nós. O que você quer? Nada. É, tem umas aí. Tem umas aí. E o que é isso aqui? Mercador. É aquele cara, né? Aquele cara que eu vendi as coisas. Beleza. Tem coisa pra entrar também? Tipo, casa? Vamos ver aqui. Sentry. Que não entra. Eu tô ouvindo os caras se pancando lá. Tem que ver. As vezes é um... Que nem no The Witcher, né? Que você pode entrar num... Uma porrada pra ganhar alguma coisa. As vezes uma aposta. Coisa do tipo. Vamos ver se sentry. Não tem nada. Ali temos... Townswoman. Tem nada aqui, não? Seria legal também se eu tivesse um companion. Eu queria saber como que encontro eles. Tem um cara lá que parece ser importante. Nobre e prostituta. O que? Mas você... Você tá com cara de índio? Como assim, nobre? É, sei lá. O cara que fez esse mod aí devia estar pensando em alguma coisa esquisita aí. Que eu não tô decifrando muito bem no momento. Bom. Vamos ver. Eu tô ouvindo esses caras se batendo. Tô muito curioso pra ver qual é a dessa treta. Mano, o que esse mercador tem? Doidão. Tá. Os caras tão brigando ali. É servo, né? Tá. Eles tão lutando. Não. E aí, cara? Deixa eu ver. Hangman. É, o cara da forca. Hum. Tem nada aqui. Tem nada ali. Eu acho que a cidade, então, pode ser que seja só cosmética, né? Então, vamos sair daqui e vamos voltar pro mapa. Leave. O que que tá rolando lá do outro lado? Tem a missão, né? De Santo Antônio. Missão, né? Talvez tenha algum companhia, um meio, sei lá, padre. Vamos procurar ali pra ver se a gente encontra alguma coisa. Trade goods. Caverna. Taverna. É, pelo jeito não tem, não. Bom, tem trade goods, né? Se a gente quiser. Não, eu acabei de ver, né? Tinha uma banana ali. Tem mais uma cidade e só o meu, né? Isso aqui é... Onde faz as madeiras da vida. É um de serra pau. Defiled grounds. Tá? Tem bastante gente, cara. É complicado quando a gente tenta entrar num negócio assim. Nossa, 73. Aqui não vai cair tão cedo. Trade rest e entrar na cidade. Partizan. Um polearme de duas mãos não pode ser usado no cavalo. Precisa de força. Oito que eu tenho. E pode esmagar os bloqueios. Olha. Interessante. Muito interessante. 720 e pouco. Mas tá mais caro do que eu posso pagar. É. E outra coisa. Eu não sei se a arma dá pra bloquear com o escudo. Talvez não. Mas. Vamos ver essa cor aqui. Defiled grounds. Tem alguma coisa aqui. De 13 zumbis. Ali também é 13. Deixa eu ver esse aqui. Deceito. Eu tenho uma armadura decente. Eu vou confiar no coração das cartas. Se morrer, morreu, galera. Se morrer... Já era. Ixi, velho. Tá tudo vindo junto ao mesmo tempo. Ai, caramba. Vai, descarrega o pente aí. Ah, não vai dar pra ele carregar. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Caramba. Olha esse barulho, velho. Ai. Sério. Eu tô no canto do mapa. O que tá acontecendo ainda? Ele bloqueia? É isso? Ou é porque ele tá muito perto? Ai, caramba. Ai, caramba. Ah, ele bloqueia, porra. Tá, passa nas árvores aí que parece que atrapalha o movimento deles. Ai, caramba. Onde que ele meti? Ah. Ah. Uf. Quase. Quase. Uf. Essa armadura veio a calhar, porque a gente quase não tomou dano ali da porrada que tomou. Caramba. Ah. Deixa eu ver. Simple pike. Pike é legal. Perdi já o escudo, né? Como vocês podem ver, quebra permanente. Bala também não recarrega. Um capacetão. Muito bom. Tão com cara aí de conquistador já. Beleza. Falta aí uma bota. Mas eu acho que zumbi não bate em bota, né? O meu medo era de levar lá na cara lá e morrer. 16, 17 aqui na quarry. E 25 aqui. Tá. Vamos ver. Tem várias plantações e tal. Caixa mine, né? Walkers aqui. Tem chance, será, de eu liberar essa cidade? Tá de noite. Perigo. 13 walkers. 13 até talvez dê. Só que tem um problema. Quando você entra na cidade, você... Você normalmente não tem muito espaço pra correr. Que nem a gente fez agora. E isso seria levemente problemático. Bom, vamos ver. Pronto, esperando amanhecer aqui. Pra gente poder... Tentar atacar. Vamos lá. Attack the city. Vamos tentar liberar essa cidade aí. Tá. Por enquanto ainda tá de boa. Ainda tá livre. Caixa mine tem uma cara de cidade azteca, né? Mas vamos ficar de longe mesmo? Boa! Matamos um. Caí mesmo. Nossa, não acertou ninguém. Por favor, dá mais um, pelo menos. Cadê o meu pike? Tá. Tá. A sorte é que eu tô com uma armadura muito, muito monstra. Tá. Só vai. Ah, eu não tirei o meu pike do meio. E eles também... É. Pronto. Sentiu a armadura? Sentiu a armadura, galera? Abre. Beleza. Olha os zombizóides correndo, né? Porque eles têm moral, aparentemente. Vamos dar... Picada neles. Ô, louco. Pronto. Ah... Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Uma faca de obsidian. Não pode bloquear. Pouco dano. Não é bem ruim. Umas roupas. E beleza. Long X. Long X. Interessante. Hum. 400. 400 e pouco. O alcance... É, não é comparável, não. Mas beleza. Liberamos aqui o Kaxamai. Trade e tal. Dá pra gente conversar. Mais uma vez, eu não sei se teria companhia por aqui. Poderia dar uma explorada. Mas, ó. Temos o Breast Plate, um Partizan. Partizan, tô bem interessado até. É uma lança, né? Não tão longa quanto o Pyke. Talvez eu possa, por isso, usar ela um pouco melhor, né? Porque o Pyke, quando o cara chega muito perto... Aí ferrou, né? Você não consegue fazer mais nada. Mas... Caramba, tão caro assim? Vamos colocar aqui, ó. Carne pra vender. Pegar uns piastes. O que é isso que eu... Ornei de bife. Carinha é. Hum. 409. Tá, devolve esse negócio. Trade. Não tem mais nada. Dá uma olhadinha na cidade, rapidão. É, eu tenho que tomar cuidado pra não olhar muito pros lados. Porque tem umas mulheres aqui com, né? Umas nativas com as peitiolas de fora. Vamos sair daqui antes que dê ruim? E vamos fazer mais alguma zoeira aqui, rapidão. Opa! Quem é você? Marauders. Oito de nove. Robber, shooter e slasher. Shooter, cara. Interessante. Os Marauders, né? Eles têm armas e tal. E pode ser que ele seja uma fonte de balas e tal. Uh, ele veio pra mim, droga. Um versus oito. Hum. Deu um tirinho. Cuidado que agora os caras têm arma de verdade, né? Pode ser que a gente morra agora. Você pode usar pra dar uma encerradinha. Ih, não vai dar. Aí. Agora tá. Aí, caramba, os caras atiram também. É, não vai dar, não. Tá pra lá. Ah, ah, ah! Ah, ah! Filho! 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 Opa! Relaxa, relaxa! Na cara! Boa! Beleza! Puts, eu não peguei nada, só fiquei ferido mesmo. Aí é triste, hein? Aí é bem triste. Mas galera, esse aqui foi... Eu não vou falar o nome, é Zombies Steam Adventures. E se vocês gostaram, dá uma olhada aí na Steam. Vai sair amanhã o jogo. E por enquanto é só. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!